Felipe, começando com a pergunta do Paulo Pacheado, da Rádio Pura. Felipe Conceição, qual a avaliação que você pode fazer deste jogo? Clube do Remo, no primeiro tempo, sem força do meio do ataque para finalizar, no segundo tempo, depois de atacar o gol, você meteu a garotada, na maioria da base, fez uma pressão, mesmo assim, o Remo sai derrotado e é preocupante ou não a situação do Clube do Remo neste momento. Até de maneira natural, no primeiro tempo, a gente conseguiu, vamos dizer assim, travar o jogo, foi um jogo mais travado dos dois lados, acho que nenhuma das equipes conseguiram criar chances de gol, nós chegamos até algumas vezes no último terço do adversário, mas falhamos no último passe ou no cruzamento, na tomada de decisão ali, no segundo tempo, não, no segundo tempo a gente começa bem, acelera o ritmo de jogo, que foi pedido também no intervalo, foi mostrado para eles, precisava um pouco de agressividade ali no último terço, a gente toma conta da partida durante um tempo, e aí eu acho até pela intensidade maior que foi vista hoje, e eu achei e gostei disso, nosso time, metade do segundo tempo para lá cansou um pouco, e a gente precisou fazer as substituições que voltaram depois a trazer a equipe de novo, a agressividade para a equipe de novo, novamente. infelizmente, infelizmente, tomamos gol de bola parada, não estou enganado, tirando essa bola parada, teve um contra-ataque só, que o rapaz do Vila perdeu o gol, dribou o Vinícius e perdeu o gol, a gente conseguiu salvar em cima da linha, mas tirando isso, eu achei que o segundo tempo nosso foi melhor, melhor do que o adversário, tirando aquele período do desgaste, infelizmente a bola não entrou, a gente tem que continuar trabalhando, continuar ajustando, muitas coisas que a gente trabalhou já foram vistas, as jogadas pelos lados, a agressividade que a gente pediu para aumentar, e buscar jogar um jogo agressivo que eu já tinha visto dessa equipe, então estimulei bastante isso, mas é lógico que falta ainda muita coisa, temos muito trabalho para fazer e vamos fazer. A pergunta da Alexandre, que eu cortava a mão ali, que a gente finalizou muito pouco hoje na partida, o que você pretende trabalhar nos próximos treinamentos para tirar a mancha do time que tem um dos piores ataques na competição? São duas fases, uma é você ter volume, criar chances, construir as chances de gol, e a outra também é a finalização, então a gente vai trabalhar as duas situações para que a gente consiga ter um volume ofensivo nos dois tempos, tivemos mais no segundo, no primeiro tivemos, mas não tivemos o último passo, o último terço nosso no primeiro tempo foi tímido, e no segundo tempo foi mais agressivo, tivemos mais chances, mais finalizações, então a gente vai buscar em cima desse segundo tempo, crescer ali, e trabalhar, ainda bem que a gente tenha alguns dias de treinamento, para que a gente consiga ir colocando mais coisas na equipe que precisa. A equipe precisa ter um sincronismo maior na questão ofensiva, a gente treinou isso há alguns dias, mas é pouco, não é culpa dos atletas, a gente está criando dinâmicas ofensivas, para que a gente tenha um sincronismo, e clareie mais as jogadas para finalizar, é um ciclo de algumas coisas novas, que eles também vão crescer conforme o tempo vai passando, e a gente vai continuar trabalhando nisso, para que melhore nos próximos partidos. Então, a gente procurou equilibrar um pouco, no nosso momento ofensivo, a questão da transição defensiva ser melhor, o Vila deixava praticamente três atacantes para o contra-ataque, o Kelvin e o Alisson do outro lado, não voltavam para marcar os nossos laterais, ou quem quer que fosse ali, e a gente conseguiu ter essa atenção, esse nível de atenção, para deixar o Vila com poucas chances nessa situação que ele é forte. O Vila tinha duas coisas fortes, que era a bola parada, que a gente comentou, pela estatura principalmente do Nonato, e a questão da transição ofensiva do Vila, que é muito bem feita, e com jogadores muito rápido. Dentro do meu ponto de vista, dentro do que a gente poderia ter sofrido com esse contra-ataque, eu acho que a gente conseguiu minimizar as situações de contra-ataque, volto a repetir, foi uma ou duas situações, é lógico que teve contra-ataque, mas não conseguiram chegar na cara do Vinícius, a não ser em uma bola no segundo tempo. A gente sempre tinha, ou igualdade ou superioridade numérica. Então, eu acho que houve um equilíbrio bom, apesar do pouco tempo de treino, mas a gente precisa, não só melhorar a transição defensiva, como todos os aspectos, e a gente vai trabalhar para isso. Você, de acordo com as características dos atletas, tem a individualidade de cada um, que você tem que desenvolver, trazer confiança, e potencializar o que cada um tem de melhor, e tem as características, que se você usar outros atletas com mais velocidade, você tem situações que você possa construir de dinâmicas mais agressivas, que mesmo com um jogo menos combinado, mas um jogo mais vertical, você consegue também chegar ao gol. Nós vamos trabalhar dentro dessas situações, para que a gente consiga construir chances de gol primeiro, porque tem que construir as chances de gol, para depois fazer os gols. O G2 começou preso do lado esquerdo do campo, depois ficou quadro centralizado próximo da área. Como eram os seus objetivos? Como esperar fazer ele voltar a ser protagonista desse time do Renato? É, a gente vai, como eu falei anteriormente, a gente trabalha para que todos eles consigam apresentar o seu melhor futebol. No G2 também, a gente buscou uma posição de que ele já fez no Atlético Paranaense, e já fez e fez bem uma situação de fora para dentro. E a gente vai continuar trabalhando não só para ele, mas todos os atletas consigam desenvolver o máximo e quem tiver melhor, a gente vai usar para a equipe do Remo. A pergunta do Breno, do Globo Esporte, da TV. No Remo você tem um desafio parecido com o do seu último clube, de fazer o time ter uma produção ofensiva maior e mais eficiente. Como pretende mudar a realidade do Remo, que fez apenas um gol em cinco jogos como o mandante? É com equilíbrio. Eu acho que hoje o Remo teve uma marcação mais agressiva que nos proporcionou não só trabalhar a bola nos dois corredores, como também sair em transição em alguns momentos. Eu acho que o futebol é equilíbrio. Você não consegue transformar uma equipe ofensiva se você, na hora que não tiver a bola, também não for agressivo. Então é isso que a gente está buscando. Essa agressividade hoje entrega, eu já gostei. Alguns atletas saíram com câimbra, saíram no seu limite. Isso é muito bom. É sinal que no próximo jogo já estarão em outro estágio. Então é assim que a gente tem que continuar. Indo no máximo, passando dele, para no próximo jogo estar melhor. É o momento, o que me cabe é trabalhar bem esses atletas, é fazer a equipe crescer. Eu tenho poucos dias ainda com esse elenco. Eu sei que com o trabalho todos irão crescer e crescer muito, a equipe também. Enfim, lógico que a gente tem que estar sempre aberto ao mercado, olhando o mercado, mas o meu foco total é aqui dentro, é desenvolver esse time, é trazer confiança para eles. Sei que hoje já houve uma melhora, não o suficiente para a vitória. e sei também que na próxima partida a gente vai estar melhor que hoje e assim vai. Primeiro é o desempenho, primeiro é crescer. Todas as situações, seja ofensiva, defensiva, e aí depois os resultados virão, não tenho dúvida disso. Obrigado.